Bom dia, oi gente, estamos aqui, não gente, eu não tô, minha filha, mostra aqui amigo Uou, 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 switching up positions for you Ai, eu saindo da cama assim Estamos finalmente em Dubai Então assim gente, aqui é a terra do luxo, né, a terra dos ricaços Tava conversando com as meninas, se vocês acompanharam os outros vídeos, estou aqui com a Bru, com a Luhayne, com a Aline, né, minhas amigas E hoje eu falei assim, meninas, por que não vem aqui amiga? Cara, só que a gente acorda comigo Por que não ser patricinhas por 24 horas e viver uma vida de luxo, né amiga? Que coisa chata, né? Coisa chata Então a gente vai viver o nosso dia hoje, gente, espero muito que vocês gostem, já deixa muito, muito like, já se inscrevam no canal E gente, a Luhay e a Bru, elas estão se arrumando em um outro quarto, tá, então elas vão até fazer uns takezinhos pra vocês E aí a gente já vai se contar, porque a gente passou numa programação, né amiga, hoje É, a gente vai, vem fazer sim Meu Deus Preparem o cartão de crédito Preparem o cartão de crédito Que a gente vai gastar Prada ou Gucci? Nossa, que papo mais facinho Gente, ele nem sabia que tava filmando Meu Deus, ela estava tão assim Não, eu juro que ela não sabia que tava filmando Não Esse hobbyzinho a gente comprou na Victoria's Secret Muito fofo, né, a gente comprou Gente, são os tomorrinhos daqui Aquelas que só querem falar dinheiro, gente Mas realmente, gente, aqui é muito caro as coisas, sabe? Nossa, eu fiquei chocada, a gente se arrependeu, né? Eu não A gente converteu É, é bem isso A gente converteu esse daqui Nos Estados Unidos é porque estávamos 30 dólares A gente deve ter pago uns, tipo, uns 100 Eu fiquei chocada Que raiva Enfim, gente Vamos terminar aqui de se arrumar, né? Ali, vamos lá O outro tá aqui, ó TikToker, né? Fazendo todos os seus conteúdos Então, vai lá 1, 2, 3 e... Gente, amiga que amiga Colocindo na outra E a outra Monta o look pra outra, né? É muito satisfatório Não precisa nem cortar Não, nem precisa cortar Gente, olha só Então, esse é o meu lookinho de hoje Meu estilo pink Olha, o lookinho da Aline também, ó Cropped Assim, tá uma Patricinha Mas tá uma Patricinha Não rosa, assim, sabe? E look da terceira Patricinha Ah! Enfim, gente Lindo, ó Até com tênis de laque, ó Chique, né? Don't you wish a girl from us Hot like me Ó, eu joguei aqui, ó Uns sensórios Na cabelo O que que tá escrito? Hello, só que Como meu lado é esquerdo Meu rosto, tipo assim, ó Tá em ponta cabeça Mas a gente finge que nada aconteceu Depois, se quiser Eu ensino no canal Como descobrir o lado do rosto É? E como é que você escolhe, tá? Quer que eu te ensine? Eu ensina O lado bom do rosto Vai ser, consequentemente O que você menos usa Porque você vai ter Menos rugas e etc O que você vai fazer É medir Qual olhar você usa mais Então, tipo Eu tenho que lembrar a medição Mas você põe um objeto na frente Vai ver qual olho você enxerga melhor Se enxergar melhor Que é o que você mais usa Vai ser seu pior lado Por exemplo Eu durmo só desse lado Esse lado bom é esse Aí meu lado aqui é mais caído O lado que você mais utiliza do rosto Que você mais força a sua visão Vai ser sempre o pior Então esse é seu lado bom Não é? Arrasou, gente Comenta aqui embaixo qual é o seu lado Meu, tamo ao vivo Socorro Gente, Francine tá lá no outro quarto Como vocês viram aí Porque ela convidou a gente Pra um dia especial Patricinhas de Beverly Hills em Dubai Amiga Patricinhas em Dubai Patricinhas em Dubai, né? Patricinhas em Dubai Então a gente vai se arrumar agora Pra ficar todo aquele look pat O que seria um look pat? É Vamos começar por aí O que seria um look pat? Vamos inventar Porque a gente não sabe Na minha cabeça Vêm Coisas rosinhas É, porque é igual As Patricinhas de Beverly Hills Que ela tem carro rosa Mas coisas tudo rosa, né? Amiga, é branco É branco? É A pessoa super assistiu Patricinha de Beverly Hills O que que aconteceu aqui, Lohan? Sete anos de azar Esclói, Lohan Gente, ó Eu vou fazer com a paleta da Huda Porque estamos em Dubai Huda é daqui de Dubai Então, né? É uma homenagem maravilhosa E teremos os cílios da Fran também Eu acho que eu vou usar o Esmeralda hoje Eu vou usar o Jade Cadê o meu Jade? Ai, o Jade é topíssimo, né? Fazer um pouquinho Um cantinho preto Pra dar um grau E eu vou fazer uma bem básica Só assim A base branquinha E aí eu vou vir esfumando com rosinha também Vai ficar uma coisa bem delicada Porque também a gente tá saindo de dia Agora é meio-dia Nosso primeiro dia em Dubai Eu depois de passar um lápis preto Vou passar um rimeucito Já tô no rime Eu tô muito louco Eu tô muito prático Gente, tá muito rápido o negócio aqui, ó Eu tô com a sombra Secret Da paleta da Huda Eu vou colocar só aqui no cantinho Puts, olha isso O que que tu fez? Caiu sombra rosa aqui Mas o look é patricinha, né? Então, quanto mais rosa, melhor Verdade Agora eu vou passar o meu pó aqui Qual é o pó que tu tá usando? Shiseido Muito bom Amiga, ele é top Ele já tem um skincare Pra gente que é tia Pra prevenir as rugas, meninas Porque elas vão chegar O que eu acho que é tudo bem Eu vejo as rugas e as linhas Como assim Você viver uma vida feliz Porque se você não sorrir Você não vai ter rugas, entendeu? Eu vou ser uma irrugada Porque olha o tanto que eu rio de mim Rio dos outros Rio de mim Rio do rio Rio do rio Então esse foi o resultado final Da minha maquiagem Tentei ali fazer um delineado Uma coisa de meu Deus Estou usando os cílios esmeralda A Lô colocou o Jade Ela já vai mostrar pra tu O resultado dela Ó a Fran, a gente tá atrasada Porque a Lô tá botando tênis Tô quase pronta Alô, eu tô quase pronta Faz meia hora Gente, esse é o meu resultado final Eu usei o cílio Jade Da Fran Que é maravilhoso Olha isso Dá um tchan no olhar Ele é super levinho Ele não pesa o olhar, sabe? E eu coloquei um lookinho rosinha Com um blazerzinho Daqui a pouco a gente mostra pra vocês Que a gente tá atrasada E a Fran tem isso pra gente lá embaixo E ela vai matar a gente Ou melhor eu, né? Mas eu vou falar que foi a Bruna Que se atrasou Então é nóis Esperando a Bruna e a Lô descerem, gente E eu quero até reagir ao look delas Aos looks Porque eu falei assim Eu quero bem patricinhas Porque senão nem participa desse vídeo Nem anda comigo Olha aqui, gente Essa é a vista A vista não Aqui é o hall, né? No nosso hotel Cara, olha aqui tudo, gente Sério Assim, tudo, tudo, tudo Ali os prédios de fundo, sabe? Os prédios não As mansões de fundo, sabe? Gente, a Bruna e a Lô Vem tão atrasadas, né? Elas tão diferentes Porque eu que sempre atrasava os fuleiros Verdade Tô achando estranho Por que eu não tô atrasada? Não sabemos Gente, elas chegaram no elevador Olha que chique o elevador Eu vou aqui filmar o look delas Quero ver o look delas Cadê elas? Uai, cadê elas? Cadê elas? Não tô entendendo Meu, excloia, Louran Excloia Vocês atrasaram, né? A Bruna que se atrasou Que linda Não, desfile Desfile Gente, que gatas Meu Deus Não, vocês levaram a sério, né? Esse vídeo Porque a gente demorou Porque eu fiz até uma delígada Vocês foram até comprar, né? As suas roupas Então vamos lá, gente Vamos pegar nosso motorista Que na verdade é um táxi Mas a gente finge que é tipo Motorista Deixa eu gravar as patricinhas Aí, não, pera, pera Olá, eu tô falando Você parece incrível Obrigada Ó, tá vendo? Até ele reconheceu as patricinhas São confortáveis aí, patricias? Não muito Acho que a gente iria Alugar uma limousine Uma limousine O nome do shopping que a gente vai agora? Dubai Mall Dubai Mall Dubai Mall Dubai Mall Então vamos lá, gente Então, gente Chegamos aqui no shopping mais luxuoso do mundo E esse é o nosso primeiro Nossa primeira parada do dia Então, assim Vamos fazer muitas comprichas Então eu vou mostrar pra vocês tudo Como é que você vai se sentir, meu amigo? Gente, é tudo da Francine Esse tênis é da Francine É meu também Essa casa também Eu tô alugando, gente Vou deixar aqui o contato aqui embaixo Hoje eu vou roubar a roupa Hoje eu vou roubar a roupa de quem? E aí, migas? Como é que vocês estão se sentindo? Nossa, é demais A gente parece que a gente tá Tipo assim Não sei Parece que a gente vai embora daqui duas horas A gente tá muito desesperada Pra ir em todas as lojas Alguém vai entrar na chave Gente, já Olha esse chanil da gente No caso, é a dona Chanel, né? O paraíso Vocês estão vendo? Seforra O surto vem O surto vem A Seforra é o shopping Não é a loja no shopping É o shopping para a Seforra Não, e deve ter tanto produto diferente aqui, gente Que a gente tá assim Gente, eu achei que eu ia mal gastar aqui, né? Eu e o João também Acho que a gente É muito caro A gente tá assim Tipo, a gente vai dançar A gente entra na casa Mas fica assim, lindo Só que tem aqui uma loja de roupa, gente Muito estilosa Que a gente vai entrar depois Também a gente tem que rangar Dá pra comprar, né? Tipo assim É mais em conta, sabe? Gente, do nada Ah não Do... Ah não Que isso? Eu não tinha visto Olha esse aquário Esclói Amigos Vamos lá também Esse aquário é super famoso É esse, Ale? Que é? Aí vai ver Nem é esse aquário É esse aquário É super famoso Fica aqui no meio do shopping Você pode até mergulhar com os tubarões Gente, um brinde A nossa viagem Tchau Eu vim falar uma coisa Discurso Eu quero falar uma coisa essencial Eu pedi É pôr juíce E veio Maçã verde White Girls Problems Você, Franciquinha Qual é a sua declaração do dia? A declaração do dia É que tem muita coisa pra comprar E não vai dar tempo de compra Que bom que é tempo E não dinheiro Não é pouco próximo A gente quer falar assim Não tá me irritando hoje Vou ter que segurar a tram Porque o negócio vai ficar tenso E por isso que a gente já veio almoçar Porque a gente tava com pouca energia Quando o dono comer E essa energia vai aumentar Esse vídeo vai ter 45 minutos Porque um box vai ficar de 7 horas e meia É 5 horas tá certo pra comprar E a gente pediu o mesmo prato Porque ninguém aqui tem influência nenhuma Pneu nenhum E quando chegar o prato A gente mostra pra vocês Ó, gente Todo mundo pediu esse pratão brasileiro Porque nós somos obrigadas E queremos uma batatinha com carne Né, amigas? Tá bonito Então vamos comer, gente Nú Olha essa menina Gente, o que vocês acharam? Eu achei tudo Amiga Olha o zoom, gente Olha o zoom maneiro Olha isso, gente Pra mim foi? Juro Quando desenharam, pensaram de Fran Ô, gente Mas olha só Vou até tirar a minha máscara aqui Que a Fran vai mostrar só no final Se ela levou ou não Gente, chegou o momento Mais importante da nossa carreira Da nossa carreira A gente chegou a não se empurrar De Dubai é maior se empurrar Não, vamos, gente E é pra dar um freco Cada um vai gastar a bolsa e tal o que se puder É, tal o que quiser Um minuto pra agarrar tudo o que quiser Chegamos aqui e vamos ver o que temos Vamos lá Gente, estamos aqui frente As makes da Dolce Cabana Acho que no Brasil não tem, né? Não, tem no Brasil Não tem, amiga Quantos milhões vou ter que investir, gente? Que elas vêm? Agora o paraíso Que vamos comprar tudo da rainha Gente, ele até perguntou assim Se as compras foram boas Porque ele pode ver Porque, sério, gente Tem muita coisa aqui As outras também preocupadas Quanto que tá gastando? Gente, eu não posso mais olhar coisa Quero gastar tudo Compramos E aí? Estão felizes? Gente, eu ia falar em casa No hotel a gente vai mostrar nossas aquisições Tô meio que babado que a gente comprou Babado Alô, cobrou produção Gente, e agora a gente tá Tipo assim, numa loja que é tipo uma shine Assim, juro É muito, assim Muito, muito gringo Tipo assim, tem umas modelagens Muito diferentes, sabe? As roupas Assim, tudo que a gente olha Eu achei muito diferente Esse cropped aqui Olha esse vestido O João falou pra não levar Porque ele achou muito cafona Assim, é cafona mesmo, gente Mas assim, pra foto Olha a bolsinha aqui, ó De borboleta Muito fofo, gente Tem muita coisa Eu tô surtando E depois de ficar devastada De tanto comprar A outra Devasteira Amiga, tem pistache Ó, a gente tá aqui num lugar super fofinho Ó, que ó Se chama Lá do Ré Lá do Ré Lá do Ré Aqui tem vários macarons Cafézinho E aí a gente tá aqui escolhendo Chocolate Chocolate Rose Petal Gente, mas olha só Eu tô chocada Que a Lini Não comprou nada Não comprou quase nada Deu uma enxaqueca Uma dor de cabeça Porque eu não conseguia Pra não sair nada Foi pra farmácia, né? Comprei remédio Comprei remédio, amiga? Comprei remédio Usou seguro viagem? Ustei Usou? Ah tá Pensei que usou E João, comprou o quê? Um terno De um milhão de dólares Mostra aí a foto Mostra a foto Gente, eu fiquei chique No último Peraí Que isso? Nem parece eu Isso é um homem Ou um deus grego? Eu, pessoalmente Eu experimento E o último compromisso do dia Último não, né? Tatu, gente Ele vai jantar Tatuagem de amigas Tem que ter no rolê, né? Tatuagem, né? Nossa primeira tatuagem juntos Aquela vem Ó, ela dá o livrinho pra gente Daí ela, aqui ó Com várias opções pra gente fazer Aí a gente só escolhe Escolhi, gente Vai ser essa daqui E qual o bruxo que você escolheu? Eu acho que eu escolhi essa aqui, ó Essa aí, linda Lô, já escolheu o Ali? Ainda não Não? Ai, gente Minha primeira tatu Aquela Meu, é tipo uma cola Não, imagina daqui 15 dias Como vai ficar nas suas mãos Olha aqui, gente É tipo uma cola Eu pensei que era tipo uma tatuagem de chiclete Pode ficar, Bruna Aí você liga daqui a pouco Não, não quero, amiga Então fica aí, amiga Escolhe Escolhe, então só Gente, a Bruna Gente, mas esse vídeo ficou muito longo Então se essa semana o vídeo bater 100 mil likes Ó, então deixa já o like aqui Eu vou aqui postar um vídeo pra vocês Mostrando as minhas comprinhas que eu fiz Que sério, então assim, tudo Então assim, eu já deixo o like, tá? E assistam esse vídeo que vocês estão vendo na tela Que franzinha vai indo nessa Um beijo E aguardem aí os próximos vídeos Tchau